Fala aí galera, bora começar mais um vídeo Imagina como eu sou já nessa tradinha de terra aqui, mas eu não peguei ela O negócio é divertido aqui KS14D, bateria full até o talo Vamos que vamos E temos que mudar meio rápido Mas é que agora estamos num horário que não tem muitos carros São menos de seis e meia É seis e vinte mano A galera ainda está dormindo Aqui em Serra Negra a galera Alguns entrou às sete E o outro entra às oito Uma galerinha entra às nove A maioria entra às oito Altura no mato O barulho está no mesmo caminho O mato lá na altura Justa química A minhaenca Tivem Mato gelada, deu uma chuvinha ontem, é óbvio que ia esfriando solzinho vai pegar uma retinha aqui agora o carro vai no meio não dá pra ver se está vindo outro é galera, achando que é fácil andar de mono na Serra Negra, é não e aqui agora galera, estou falando meio mole, acabei de acordar mas está suave essa do outro lado está suave galera essa pistinha aqui é meio meu pano que é meu e aí e aí e aí e aí para de apitar pô preciso trocar de mono esse mono aqui já está chorando comigo tamanho buraco ah filha da puta buraco maldito prefeito desgraçado maluco cedinho já quer gás 6h24 o cara quer um gás da lombadinha não estou pulando lombada mais não comentei a calibragem do mono, ele está dando uns uma socada no meu joelho toda vez que eu pulo lombada mano eu estou passando mais de boa eu fiz isso porque a autonomia estava lá beirando os 15 os 15 km agora pelo menos mantendo os 18, 20 isso faz toda a diferença e aí galera ele perguntou quando eu vou comprar a gopro tem que fazer fit mano doem uma pra mim não tem como comprar não mas nada a galera só fica olhando O ciclo chama atenção Como é que aquele maluco Para em cima daquela rodinha É a mágica tecnológica Se a mágica é falhada É que é de boca no chão Ao menos comigo não tá falhando Uma bilhetinha Essa daí é boa na reta Mas no morro é uma bosta Já o morro não é o contrário É ruim na reta e bom na morro E aí galera Vou tá desligando aqui Gostou deixa seu like Se inscreve no canal Vou pegar pão aqui Aí eu já encerro o vídeo Falou